Oi gente, hoje é domingo e olha só, já tem uma pessoinha na porta querendo sair. Hoje a gente vai na casa da Anny e do Reginaldo e agora é 11h30, tem barata aí. Cadê a barata? Barata! Barata! Olha só a calça, quando um pai troca o filho, olha só a calça dele, toda torta. Mentira gente, foi ela que trocou ela, ela tá querendo colocar com pimenta. Ô barata! Barata! Teve um dia que a gente chegou e aí tinha uma barata, ele foi querer pegar a barata. Aí agora toda vez que a gente vem na garagem ele quer a barata. Ele chama a barata, olha ele procurando a barata. Barata! Barata! Vamos! Daí a gente tá na metade do caminho. E o que? A pessoa esquece a carteira. Nossa gente! A gente voltou a buscar a carteira, daí a gente atrasou. Já é 1h13. E aí o Miguel dormiu, veio dormindo de lá aqui ó. E agora a gente tá quase chegando. Eles pediram pra gente esperar eles. Uma ruazinha do shopping aqui. Então vamos ver se eles já chegaram. Eu mandei mensagem pra ela e olha só a mensagem que ela me mandou com a foto da Laurinha. Olha que coisa mais linda! Olha! Ela fica muito... Chegamos! Oi, que soninho! Vamos ver a Laurinha? Vamos? Awww, que sono! Que preguicinha! Vamos ver a Laurinha? Vamos? Ai, que preguiça! Awww! Ai, que preguiça papai, que preguiça, que preguiça! Olha só! A Anny a gente tá comendo, o Miguel tá leitinho. Olha aqui, já comi o meu. Olha o que ele tá fazendo. A gente só atrapalha o Miguel na escada. Ai, meu Deus! Deixa eu ver. Que linda! Ele tem uma pequenininha pra ele? Ou acabou? Tem? Cadê, gatão? Cadê? 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 Amarelo, cara! É a cor mais... Amarecente! Que linda! Foi vocês que criaram? Nossa! Nossa! Fala que você fica tentando repetir as letras. U! U! Abreado! Bom gente, então ontem a gente chegou super cansado. E eu não consegui gravar pra vocês, porque eu tava com uma dor de cabeça. Semana passada, fui sair do carro e dei uma cabeçada no carro. E aí, essa dor de cabeça ficou comigo e ainda está comigo. Não sei o que irei fazer, mas eu sinto muita dor desse lado aqui, que é onde foi a cabeçada que eu dei no carro. Mas enfim. E aí, como vocês viram no ao vivo, peguei aqui pra mostrar pra vocês que a gente até esqueceu de levar. E aí eu peguei o teste pra mostrar pra vocês que, gente, talvez não seja dessa vez essa história do Miguel com a bunda pra cima chamando irmãozinho. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo pra vocês ou aqui no iconezinho. Né, Miguel? É! Papai! Ele acordou um amorzinho hoje. E aí agora a gente acabou de tomar o café. A gente toma aqui na cama mesmo, enquanto eu leio um pouco a bíblia. Isso daqui, gente, é uma dica muito boa. Eu imprimi da internet e mandei encadernar. É um planner, ó. Eu já mostrei pra vocês uma vez em algum vídeo, mas é desse canal aqui, ó. Namorada Criativa. Canal da Chai. E aí eu imprimi isso daqui. E aí às vezes eu vou anotando o que eu tenho que fazer. É tipo uma agendinha, sabe? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí vem separado por dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E aqui você pode marcar o que você vai fazer no dia. Aqui você pode marcar o que você faz de manhã, à tarde, à noite. Aí aqui tem gratidão, urgente, não posso esquecer. Aí aqui tem um calendário bem grandão, ó. E você pode colocar, tipo, os vídeos que você quer liberar ou o que você tem que fazer nesses dias. Eu imprimi branco e preto porque era mais barato. Quer ver? Eu imprimi a capa colorida. Ó, aí tem o calendário, ó, colorido também. E olha só, o Miguel riscou tudo, meu. Mas, quem assistiu ao vivo? Viu o quê? Porque queremos, sim, dar o irmãozinho pro Miguel. E quem sabe ano que vem, não é mesmo? Né, Miguel? Tô correndo. Miguel! E comenta aqui embaixo quem tem dois filhos, qual a diferença de idade entre eles e o que vocês acharam dessa diferença de idade. Porque, depois que o Miguel nasceu, eu falava assim, quando ele completar dois anos, eu quero muito ter outro. E agora que o Miguel tá pra completar dois anos, eu vejo o quanto ele é apegado a mim, o quanto ele depende ainda de mim. Se eu tivesse outro bebê agora, eu não sei como seria. O que foi? E aí eu teria que colocar ele na escolinha e... Não posso falar essa palavra perto dele porque senão... Tá tomando água? Que água gostosa! Cuidado que esse é de vidro! Que água gostosa! Leva lá na cozinha pro papai o copo. E, gente, naquele ao vivo tem tanto comentário maravilhoso, vocês não fazem ideia. Juro pra vocês, eu só tenho a agradecer por ter vocês na nossa vida. E por vocês estarem com a gente do nosso lado em tudo, 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 tudo. Mas eu nunca mais vou fazer isso porque, gente, eu sou muito ansiosa. E se eu fosse vocês, eu já estaria doida. Pirando. Ai, meu Deus do céu. Oi, gente! Você quer ter um irmãozinho, Miguel? Não? Sim ou não? Não. Não quero. Não quero, quero tudo pra mim ainda. Já era, gente. As chances da gente ter outro já era, agora acabou. E agora vou fazer o quê? Tão ajeitada aqui na cozinha. Manda! Manda! Manda onde você tá vendo? Manda, filhinho! É, tá lavando a louça. Olha aqui. A pequena zona. Vamos ver se o meu ajudante ajuda. E aí, ajudante? Meu ajudante tá comendo pera, ó. Manda! 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 O que é isso? Manda! Onde que é esse? Passa a escova aonde? É aqui? É na cabeça? Manda! Um beijo para a Vanessa. Você é muito lindo. É de passar assim no rosto ou passar no rosto? Você é muito lindo.